10 milhões de reais foram liberados para ações de combate a queimadas em Mato Grosso, em especial na região do Pantanal. O dinheiro foi repassado logo após a situação de emergência no estado ser reconhecida pelo governo federal. Ontem o ministro do desenvolvimento regional se reuniu com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Da compra de assoprador, mangueira e motobomba até o aluguel de carros, pipas e aviões com capacidade para jogar água sobre o fogo. Os 10 milhões de reais enviados pelo governo federal ao Mato Grosso vão reforçar o combate aos incêndios que afetam principalmente a região do Pantanal. O governo federal está aberto, está solidário, está pronto a trabalharmos em conjunto para encontrarmos soluções que possam, de uma forma duradoura, prevenir problemas futuros e ao mesmo tempo preservar esse patrimônio da humanidade que é o Pantanal. A fumaça dos incêndios que atingem o estado encobriu a capital Cuiabá, que está há mais de 100 dias sem chuvas e tem registrado temperaturas acima dos 40 graus, com 10% de umidade. Poconé, Barão de Melgaço e Cáceres são os municípios mais afetados pelos incêndios. Todos estão na região do Pantanal. Além dos 10 milhões para o estado, o governo federal autorizou o envio de 400 mil reais diretamente para Barão do Melgaço. Em agosto, Poconé já havia recebido 870 mil reais do governo federal para ajudar no combate aos incêndios. Com esse reforço trazido pelo governo federal e com o apoio que nós temos recebido também, através do ICMBio, do IBAMA e do Exército Brasileiro, nós temos certeza que vamos aumentar a nossa capacidade de atuar e de combater os incêndios florestais no Pantanal e em toda a região, em todo o estado de Maturas.